Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu eliminar que garantia servidores estaduais de Goiás com filhos em idade escolar a permanência no regime de teletrabalho, independentemente da escala definida pelo Poder Executivo. Segundo o ministro, a decisão interferiu de forma indevida na autonomia do governo para administrar a crise sanitária causada pela pandemia de covid-19. E uma decisão inédita na quinta turma decidiu que deve ser contado em dobro todo o período em que o homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro. A unidade passou por inspeções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que após comprovada a situação degradante e desumana em que os presos eram mantidos, editou uma resolução que definiu, entre outros pontos, o computo em dobro de cada dia de pena cumprido no local. Por unanimidade, os ministros ressaltaram que o Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa foi a primeira vez que uma turma criminal do STJ aplicou o princípio da fraternidade para decidir de maneira mais benéfica o condenado que é mantido preso em local degradante. Já a Corte Especial condenou um conselheiro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por falsidade ideológica. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, quando era presidente do tribunal, César Filomeno Fontes inseriu uma declaração diferente da que deveria ter sido registrada no sistema do órgão sobre o cumprimento de percentual mínimo de gastos com educação para que o Estado, então, conseguisse linhas de crédito no Banco Nacional de Desenvolvimento Social. O conselheiro foi condenado a um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, além do pagamento de multa. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!